Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. Eu estou aqui hoje nesse vídeo para compartilhar com vocês uma experiência que eu gostei muito. Eu sempre tive vontade de testar o fio barroco da Círculo para fazer um amigurumi. Então, eu testei o fio barroco número 6 para fazer essa ursinha e vou compartilhar todo o passo a passo com vocês. Eu vou passar a receita com legenda, vocês vão adorar. A ursinha ficou com 40 cm, ela ficou uma ursinha bem grande, bem fofa, eu amei essa experiência. Eu utilizei duas cores do barroco, essa cor rosa e essa cor bege, eu vou deixar o código aqui na legenda para vocês. E o focinho eu fiz com a linha branca, a linha amigurumi normal mesmo. Então, para vocês verem a diferença de tamanho, coloco aqui para vocês a ursinha feita com o barroco, com esse fio mais grosso. E a ursinha feita com o fio amigurumi normal, a mesma receita. Vejam a diferença de tamanho, a mesma receita. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Quem ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Assim, vai ajudar muito aqui no crescimento desse canal. É muito fácil de se inscrever, é só clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou entre em contato com o Ternurarte através das redes sociais. Então, gente, o fio barroco, ele é um fio bem grosso, a espessura dele. Ele tem um tex, o tex dele, vou mostrar aqui para vocês, é 885. Então, ele vem 226 metros, eu vou mostrar para vocês. Eu utilizei esses dois novelos e ainda sobrou. Eu vou mostrar aqui mais na frente para vocês a quantidade que sobrou. Sobrou um pouquinho desse bege, que foi o que eu utilizei mais, e sobrou bastante do rosa. Esse aqui foi a linha Amigurumi, na cor branca ou na cor off-white. Eu utilizei esses três novelos, do branco e do rosa, eu utilizei bem pouco. Para utilizar a linha branca, eu utilizei a agulha 2,5 e para utilizar o barroco, eu utilizei a agulha número 4. Para costurar as partes, as pernas, as orelhas, os braços, nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro. Porém, como essa linha barroco, ela é bem grossinha, você vai ter que ter uma agulha de tapeceiro compatível. A minha, ela é essa de plástico, mas você pode utilizar qualquer agulha de tapeceiro, contanto que vá conseguir passar a linha barroco por ela, ok? Então, aqui está a quantidade que sobrou da linha bege, sobrou bem pouco, um novelo, e a quantidade que sobrou da linha rosa. A linha rosa sobrou mais, porque a gente utiliza bem pouco, e a linha branca sobrou bastante. Você também vai precisar de linha marrom para bordar o focinho, e linha preta para bordar os olhos. Os olhinhos, eu utilizei olhinhos número 13 milímetros, na cor preta, mas se você quiser utilizar o olhinho colorido, também pode. Se você foi iniciante no amigurumi, eu sugiro para você, que você assista uma playlist que eu tenho aqui no canal, com explicações para iniciantes, onde eu mostro como fazer o anel mágico, o que é aumento, o que é diminuições, falo sobre a técnica em espiral do amigurumi, tipos de linhas. Então, você assiste primeiro os vídeos para iniciantes, para depois voltar aqui e fazer a alcinha joia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link com os vídeos para iniciantes. Então, agora, vamos dar início ao passo a passo da nossa ursinha, em tamanho grande. Eu espero que vocês gostem, e vamos lá começar o passo a passo dela. Então, vamos começar fazendo um anel mágico com seis pontos baixos dentro desse anel. Então, fazemos um anel mágico, e vamos colocar seis pontos baixos dentro do anel. Puxamos o fio para fechar o anel, e na segunda volta, nós vamos fazer seis aumentos. Ou seja, vamos fazer em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico, vamos fazer um aumento. Vamos fazer dois pontos dentro de cada ponto. Então, vamos ficar com doze pontos ao final dessa segunda volta. Tá? Na terceira volta, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Eu vou utilizar aqui esse pedacinho de linha que sobrou do anel mágico, mas você pode utilizar um marcador de carreira, se achar melhor. Então, nós vamos fazer um ponto e um aumento por seis vezes, uma sequência. Você faz um ponto, no próximo ponto, um aumento, no próximo ponto, no próximo, um aumento. Então, vamos repetir essa sequência de um ponto e um aumento por seis vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal, a terceira volta com um ponto e um aumento. Agora, vamos fazer a quarta volta com dois pontos e um aumento por seis vezes. Vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos. Vamos fazer, eu vou terminar aqui a sequência e volto com vocês. Terminei, então, vou fazer o seguinte, vou puxar aqui essa linha que estamos utilizando como marcador de carreira. Lembrando que você pode utilizar o marcador de pontos. Então, agora, vamos fazer, nessa quinta carreira, uma sequência de três pontos e um aumento. Vamos fazer uma sequência de três pontos e um aumento por seis vezes. Vamos ficar com um total de trinta pontos ao final dessa volta. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer da sexta à nona volta, voltas com trinta pontos cada volta. São quatro voltas com um ponto em cada ponto. Então, eu vou fazer aqui, vou terminar e volto com vocês. Terminei as quatro voltas com um ponto em cada ponto. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição por seis vezes. Então, nós vamos fazer um ponto, no próximo ponto, uma diminuição. Um ponto, no próximo ponto, uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Assim que terminarmos, fazemos mais doze pontos baixos seguidos. E vamos chegar ao final dessa volta. Fazendo essas seis diminuições, essa sequência de um ponto e uma diminuição por seis vezes, mais doze pontos, vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos ao final dessa volta. Então, você vai fazer um ponto e uma diminuição por seis vezes, e doze pontos até completar o final da volta. Doze pontos baixos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei essa volta. Agora, vamos fazer a próxima volta com uma sequência de um ponto e uma diminuição por quatro vezes. Um ponto e uma diminuição por quatro vezes. E depois, doze pontos baixos. Vamos ficar com um total de vinte pontos ao final dessa volta. Assim, estamos formando o pezinho. O pezinho da ursinha. Um ponto e uma diminuição por quatro vezes, e aí fazemos mais doze pontos até o final da volta. Terminei essa volta. Agora, vamos fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição por duas vezes. Um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição. Depois, fazemos mais doze pontos baixos até chegarmos ao final da volta. Vamos terminar essa volta com dezoito pontos. E assim, formamos o pezinho. Agora, vamos começar a subir a perna. Para subirmos a perna, nós vamos fazer, ó, eu aproximei aqui a linha, né, que eu estou utilizando. Vamos fazer voltas com dezoito pontos. Vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, cada volta. Sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer a décima terceira à vigésima primeira volta, um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui. Agora, nós vamos fazer nessa última volta da perna uma sequência de um ponto e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de doze pontos. Essa é a última volta da perna. Um ponto e uma diminuição. Você vai cortar a linha e deixar um pedaço para costurar essa perna no corpo. Vou arrematar aqui. Você vai fazer a outra perna com essa mesma receita. Coloca um pouco de enchimento. Não precisa colocar muito enchimento até a borda. Vamos deixar um espacinho, assim, de mais ou menos umas duas carreiras para colocar, para costurar essa perninha na alcinha. Então, você coloca o enchimento, corta a linha deixando um pedaço para costurar e faz a outra perna com a mesma receita. Agora, vamos iniciar o corpo. Vamos começar fazendo novamente um anel mágico. Vamos reservar aquelas duas pernas e agora vamos iniciar o corpo fazendo um anel mágico com seis pontos baixos dentro do anel. Então, vamos fazer um anel mágico com seis pontos baixos dentro do anel. Na segunda volta, vamos fazer seis aumentos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel. Vamos fazer dois pontos dentro do mesmo ponto. Essa é a segunda volta, eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na terceira volta, vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento por seis vezes, vamos ficar com um total de dezoito pontos. Aí, eu vou terminar aqui essa volta e volto com vocês. Terminei a volta. Com um ponto e um aumento, agora vamos fazer dois pontos e um aumento, uma sequência de dois pontos e um aumento por seis vezes. Vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos. Dois pontos e um aumento por seis vezes, eu vou fazer aqui a minha volta com dois pontos e um aumento. Terminei, agora vamos fazer a próxima volta com três pontos e um aumento por seis vezes. Então, a sequência de aumentos, ela permanece... Seguindo a ordem crescente. Agora, estamos fazendo seis pontos e um aumento, vamos ficar com trinta pontos. Vou terminar aqui essa volta. A próxima volta com uns aumentos, quatro pontos e um aumento por seis vezes. Então, pessoal, vamos seguir essa sequência. Eu vou deixar aqui a legenda, porque a gente não precisa fazer cada volta, né? Eu vou deixar aqui a legenda, vocês vão fazer até oito pontos e um aumento por seis vezes. Vocês vão continuar essa sequência fazendo cada volta com essa sequência de aumentos que eu tô deixando aqui na legenda. Vamos terminar com oito pontos e um aumento, com um total de sessenta pontos. Então, você vai pausar aqui o vídeo, fazer e volta aqui. Eu terminei a minha sequência de aumentos. A última volta com oito pontos e um aumento ficou com sessenta pontos. Então, agora nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer quatro voltas com sessenta pontos cada volta. Quatro voltas com um ponto em cada ponto. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei as quatro voltas, agora vamos cortar a linha. No último ponto, nós não vamos fechar o ponto, vamos ficar com as duas argolinhas no ponto. No último ponto dessa última volta que fizemos, dessa quarta volta, sem aumentos, nós não vamos fechar o ponto, ó. Eu cortei a linha e já vou puxar a próxima cor, que é a cor do vestido. Então, eu fechei esse último ponto com a próxima cor, como vocês podem ver aqui. Fiquei aqui com as duas pontinhas. Vou fazer uma carreira com um ponto em cada ponto. E vou aproveitar para esconder essas duas linhas, essas duas pontas, ó. Eu vou fazendo e pegando as duas pontas e conduzindo por trás. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal, a volta com um ponto em cada ponto. Agora, nós vamos fazer uma volta pegando na alcinha de dentro do ponto. Como vocês podem ver, o ponto, ele tem duas alcinhas. Aí, nós vamos pegar nessa alcinha de dentro. Vamos fazer uma volta também com um ponto em cada ponto, pegando nessa alcinha de dentro do ponto. Eu vou terminar aqui essa volta e já volto com vocês. Então, eu estou utilizando aqui outro pedaço de linha como marcador. Agora, vamos fazer novamente uma volta com um ponto em cada ponto. Agora, pegando nas duas alcinhas, normalmente. Ó, aquela volta que fizemos, como vocês podem ver, ela fica com esse detalhe, ó. Agora, nós vamos fazer novamente uma volta pegando na alcinha de dentro com 60 pontos, um ponto em cada ponto. E essas duas voltas que fizemos pegando na alcinha de dentro, essa alcinha que ficou de fora vai ser nelas que a gente vai fazer o vestido. Depois, agora não. Agora, nós vamos fazer novamente três voltas com um ponto em cada ponto. Três voltas com 60 pontos. Agora, pegando nas duas alcinhas, normalmente. Nós fazendo o ponto, normalmente, vamos fazer três voltas. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Terminei, pessoal. Aqui a volta, né? Agora, vamos fazer uma volta com diminuições. Vamos fazer uma volta com oito pontos e uma diminuição por seis vezes. Oito pontos, vamos fazer essa sequência, né? Então, nós fazemos oito pontos baixos e uma diminuição. Oito pontos baixos e uma diminuição. Até chegarmos aqui ao final da volta. São seis diminuições. Vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer uma sequência de sete pontos e uma diminuição. Vamos ficar com quarenta e oito pontos ao final dessa volta. Então, vamos fazer novamente sete pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos chegar no final da volta com quarenta e oito pontos. Agora, nós vamos fazer duas voltas com um ponto em cada ponto. Sem diminuições, sem aumentos. Duas voltas com quarenta e oito pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei as duas voltas com quarenta e oito pontos. Vamos fazer agora uma volta com seis pontos e uma diminuição por seis vezes. Seis pontos e uma diminuição por seis vezes. Nós vamos ficar com um total de quarenta e dois pontos ao final dessa volta. Vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com seis pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Uma volta com um ponto em cada ponto, sem diminuições. Uma volta com quarenta e dois pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com trinta e seis pontos. Então, como vocês podem ver, nós estamos fazendo... Nós estamos seguindo a sequência de diminuições. Nós paramos em oito pontos e um aumento na base do corpo, né? Então, nós começamos as diminuições com oito pontos e uma diminuição, depois sete pontos e uma diminuição. E estamos seguindo essa sequência de diminuições. Porém, entre uma carreira de diminuição e outra, nós fazemos carreiras sem diminuições. Que é pra esse corpo subir. Pra ele não fechar totalmente como uma bola. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira com um ponto em cada ponto. Uma carreira com trinta e seis pontos, sem diminuições. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Para a próxima carreira, nós vamos trocar a cor da linha novamente. Vamos voltar para a linha cor de pele. Então, nós vamos fazer o mesmo. No último ponto, nós não fechamos o ponto. Cortamos a linha e já puxamos a linha cor de pele. Terminamos de fechar esse último ponto com a linha cor de pele. Nós vamos puxar a linha cor de pele e terminar de fechar esse ponto com a linha cor de pele. Agora, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Pegando na alcinha de dentro do ponto. Vamos fazer uma volta em cada ponto pegando na alcinha de dentro. Terminei essa volta com um ponto em cada ponto na alça de trás. Agora, vamos fazer a próxima volta com a sequência de quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Agora, pegando nas duas alcinhas normalmente. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de trinta pontos. Trinta pontos. Agora, vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Uma volta com trinta pontos. Uma volta com um ponto em cada ponto. E aí, agora, vamos fazer mais uma sequência de diminuição. Três pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos. Essa é a última volta de diminuições do corpo. Três pontos e uma diminuição por seis vezes. Vou terminar aqui. Agora, nós vamos fazer uma volta com vinte e quatro pontos baixíssimos. Nós inserimos a agulha, puxamos. Inserimos a agulha por dentro do ponto e puxamos por dentro da argola. Inserimos por dentro do ponto e puxamos por dentro da argola. Vamos fazer vinte e quatro pontos baixíssimos. Agora, nós vamos iniciar a cabeça. A partir desse momento, nós vamos começar a cabeça. E aí, a primeira volta da cabeça. No caso, a segunda volta, né? Porque a primeira volta da cabeça já pode ser considerada aquela volta dos pontos baixíssimos. A segunda volta da cabeça, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Vamos fazer vinte e quatro pontos. Um ponto em cada ponto. Pegando, vamos inserir a agulha dentro daquele ponto baixíssimo que fizemos e passar por dentro de todas as argolinhas. Vamos fazer vinte e quatro pontos. Um ponto em cada ponto. Agora, nós vamos fazer uma volta com vinte e quatro aumentos. Em cada ponto, nós vamos fazer um aumento. Ou seja, nós tínhamos vinte e quatro pontos. Vamos fazer dois pontos dentro de cada ponto. Vamos ficar com um total de quarenta e oito pontos. Eu vou fazer aqui os vinte e quatro aumentos e já volto com vocês. Terminei, pessoal, aqui, ó, os vinte e quatro aumentos. Ficamos com quarenta e oito pontos. Agora, vamos fazer uma volta com quarenta e oito pontos. Uma volta com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Vamos ficar com um total de quarenta e oito pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer sete pontos e um aumento. Uma sequência de aumentos. Vamos ficar com cinquenta e quatro pontos. Vamos fazer sete pontos e um aumento por seis vezes. Vamos ficar com cinquenta e quatro pontos. Então, você faz aí e volta aqui. Terminei essa volta com sete pontos e um aumento. Agora, nós vamos fazer uma volta com oito pontos e um aumento. Vamos ficar com sessenta pontos. Vamos ficar com a mesma quantidade de pontos do corpo. Quando fizemos aquela base do corpo, né? Então, essa cabeça também vai terminar com oito pontos e um aumento. Vai terminar com sessenta pontos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei aqui essa sequência de oito pontos e um aumento. Estamos com sessenta pontos. Agora, nós vamos fazer... Vamos subir a cabeça. Nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com sessenta pontos. Vamos fazer da sétima à décima oitava volta com um ponto em cada ponto. Vamos subir a cabeça. Então, você vai fazendo aí, vai pegando a linha que estamos utilizando como marcador. Vai marcando, vai mudando ela e vai subindo a cabeça. Olha, vejam como ficou. Terminei aqui, você vai pausar o vídeo e fazer a sua, né? Eu já adiantei aqui. Terminei essa sequência de aumentos. De aumentos não. De um ponto em cada ponto e ficamos assim. Agora, nós vamos fazer, pessoal. Antes de darmos continuidade, nós subimos a cabeça. Antes de darmos continuidade, nós vamos fazer o focinho, colocar os olhos, bordar os olhos. Vamos já adiantar aqui, enquanto a cabeça está aberta ainda, vamos fazer essa parte porque facilita o nosso trabalho. Então, agora, com a linha branca, nós vamos fazer o focinho. Para fazer o focinho, você vai começar novamente com o anel mágico. Eu vou deixar aqui a sequência pra vocês, que é da mesma forma, né? Aquela mesma forma, o anel mágico com seis pontos baixos, puxa a linha, fecha o anel. Aí, na segunda volta, faz seis aumentos. Na terceira volta, uma sequência com um ponto e um aumento por seis vezes. Na quarta volta, dois pontos e um aumento. Por seis vezes, ficando com vinte e quatro pontos. E na quinta volta, três pontos e um aumento por seis vezes. Depois, a sexta volta, quatro pontos e um aumento por seis vezes. Após terminarmos essa sexta volta com trinta e seis pontos, nós vamos fazer da sétima... Vamos fazer duas carreiras com um ponto em cada ponto. Então, terminamos de fazer o focinho. Vocês também terminaram de fazer o de vocês. Vamos cortar essa linha e deixar um pedaço de linha para costurar esse focinho na cabeça. Ó, deixei um pedaço aqui, mais ou menos, uns trinta centímetros... Vinte e cinco a trinta centímetros para costurar esse focinho na cabeça. Então, cortamos a linha, arrematamos. Agora, com a agulha de tapeceiro e a linha marrom, nós vamos bordar o focinho. Nós vamos contar quatro voltas, e entre a quarta e a quinta volta, nós vamos começar a bordar o focinho. Com a agulha de tapeceiro e a linha marrom, nós vamos fazer um triângulo. Vamos deixar esse pedacinho de linha aqui atrás para amarrar depois. E aí, nós vamos agora pegar aqui na... Bem em cima do anel mágico, um pouco acima do anel mágico... Onde começamos esse trabalho, e aí, vamos fazer um triângulo. Agora, é só preencher esse triângulo. Vamos preencher todo o triângulo. Então, observe aqui comigo como foi que eu fiz para preencher todo esse triângulo e darmos continuidade ao focinho. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vamos costurar o focinho na cabeça, não precisa colocar o enchimento agora, nós vamos posicionar bem, ó. Eu vou contar aqui, a partir do pescoço aqui, ó, uma, duas, três, três voltas acima do pescoço e aí vamos começar a costurar. Essa parte é no olhômetro mesmo, ó, vocês lembram, né, que eu amarrei bem aqui a linha marrom? É no olhômetro, você vai posicionar e vai costurando e vai observando, segura bem para ele não sair do lugar, para não ficar torto. Se ficar torto, você tem que desmanchar e começar de novo. Aí, nós inserimos a agulha aqui embaixo, bem embaixo, que é para não aparecer. E aí, vamos pegar na alcinha de fora do ponto. Nós vamos costurando, pegando na alcinha de fora. Desse último ponto do focinho, da carreira do focinho, ó, pegamos na alcinha de fora do ponto. E inserimos a agulha na cabeça, bem embaixo, de onde vai ficar o focinho, que é para não aparecer essa linha branca da costura. E aí, nós vamos costurando. Quando estiver quase chegando no final, a gente vai colocar o enchimento. Observe bem, segure para ele não sair do lugar, para não ficar torto. Ó, já cheguei aqui, ó, já dei a volta, tô quase terminando, então, agora eu vou colocar o enchimento. E aí, vou continuar costurando até encontrar ali onde começamos. Vamos arrematar a linha e esconder por dentro. Então, percebam que para costurar o focinho, antes de, com a cabeça ainda aberta, fica bem melhor. Até para posicionarmos, para segurarmos, ó. Eu estou segurando aqui esse focinho com a mão dentro da cabeça, da alcinha. E aí, você vai lembrando que quando chegar naquela parte de cima, tem que ficar bem retinho. Você vai seguir a linha da carreira, para ele ficar bem retinho. Porque quando a gente colocar os olhos, ele precisa ficar bem retinho lá. Agora, nós arrematamos lá, vamos fazer mais um arremate aqui. E aí, terminei de fazer essa parte da costura. Agora, vamos colocar os olhos. Então, gente, eu estou utilizando olhinhos com travas de segurança número 13 milímetros, da cor preta. Eu contei aqui, a partir dessa parte de cima... Entre a quarta e a quinta carreira, eu coloquei aqui o olhinho, mas você vai se basear pelo focinho. Vai colocar bem nessa carreira aqui, onde costuramos o focinho. Vamos aproveitar, antes de colocarmos as travas, vamos bordar aqui o olho. Com a linha preta, nós vamos fazer os cílios, né? Você não vai colocar as travas ainda. E aí, nós vamos bordar esses cílios. Eu coloquei a linha aqui. E aí, observem como foi que eu fiz. Para bordar os cílios. Então, você pode fazer da maneira como você achar melhor. Aí, depois, com a linha branca, depois nós vamos amarrar atrás, depois que colocarmos a trava. Aí, eu vou vir agora com a linha branca, vou colocar aqui bem embaixo do olho. Eu vou deixar o pedacinho atrás para amarrar. E vou dar como se fosse na metade do olhinho. Nós vamos dar essa volta aqui. Aí, podemos ajustar com a agulha. Depois que colocarmos as travas, vamos ajustar melhor. Então, essa foi a minha maneira de bordar, mas se você tiver uma diferente. E aí, no caso, a gente pode bordar o outro olho com a mesma, dessa mesma forma. Tá bom? Depois que você terminar de bordar esse, da mesma forma você vai bordar o outro. E aí, para colocar as travas, eu sempre coloco entrando com essa parte mais larga da trava. Eu entro com a parte mais larga e pressiono até o final, até o limite. Para o olho ficar bem enterradinho. E depois, aí, você pode ir ajustando. A linha branca, a linha preta, depois vamos amarrar e bordar o outro olho da mesma forma. Da mesma forma que bordamos esse. E aí, terminamos o bordado. Agora, nós vamos dar continuidade às diminuições. Nós vamos, terminamos o focinho, o bordado. Agora, vamos começar as diminuições. As diminuições do... Da cabeça. Vamos fazer a sequência de diminuições. Vocês lembram que a gente começou com oito pontos e um aumento, né? A gente parou com oito pontos e um aumento na cabeça. Agora, nós vamos fazer essa sequência de diminuições. A primeira carreira com as diminuições, nós vamos fazer oito pontos e uma diminuição. Oito pontos e uma diminuição por seis vezes. Oito pontos e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 54 pontos. Vamos seguir a sequência completa. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer sete pontos e uma diminuição por seis vezes. Sete pontos e uma diminuição. E na próxima carreira, vamos fazer seis pontos e uma diminuição por seis vezes. Então, nós vamos seguir essa sequência completa. Vou deixar aqui a legenda para vocês fazerem a de vocês. Depois, cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Você vai dar pausa aqui no vídeo, vai fazer toda a sequência de diminuições. Quando terminarmos um ponto e uma diminuição, você volta aqui para a gente fazer o arremate. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Terminei aqui. Após terminarmos a sequência de diminuições, você vai cortar a linha, arrematar e deixar um pedacinho de linha. Vamos colocar na agulha de tapeceiro essa linha. E nós vamos fazer um zigue-zague. Entra num ponto, sai no outro. Entra num ponto, sai no outro. Vamos fazer isso nos doze pontos. E depois, puxamos essa linha para fechar. Vamos puxar a linha e fechar a cabeça. Agora, fazemos, vamos arrematar de novo. E vamos esconder essa linha por dentro. Assim, a cabeça fica bem fechadinha, fica bem redondinha. Terminamos essa parte do corpo e a cabeça. Agora, nós vamos fazer os braços. Para fazer os braços com a linha cor de pele, nós vamos fazer aquela mesma sequência de seis pontos baixos dentro do anel mágico na primeira volta. Seis pontos baixos dentro do anel mágico, puxamos o anel e na segunda volta vamos fazer seis aumentos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico, vamos secar com doze pontos. Na terceira volta, vamos fazer um ponto e um aumento. Uma sequência de um ponto e um aumento por seis vezes, vamos secar com dezoito pontos. Um ponto e um aumento por seis vezes. Na quarta carreira, vamos fazer uma sequência de dois pontos e um aumento por seis vezes. Vamos secar com vinte e quatro pontos. Dois pontos e um aumento por seis vezes. E agora, nós vamos subir o braço, a mãozinha no caso, vamos subir fazendo três carreiras com um ponto em cada ponto. Três carreiras com vinte e quatro pontos. Terminei aqui as três carreiras, agora vamos fazer uma sequência de diminuições. É a oitava carreira, vamos fazer dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos fazer essa sequência, dois pontos e uma diminuição por seis vezes, vamos secar com dezoito pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer três diminuições seguidas. Então, vamos fazer três diminuições seguidas. E aí, quando terminarmos de fazer essas três diminuições, nós vamos fazer doze pontos baixos. Até chegarmos ao final da volta. Agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, voltas com quinze pontos cada volta, para subirmos o braço. Da décima à décima nona volta, vamos fazer um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui, vocês vão pausar o vídeo, fazer aí o braço e vocês, vou terminar aqui e já volto. Então, terminei aqui o bracinho. Agora, na última volta do braço, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e uma diminuição por cinco vezes. Um ponto e uma diminuição, um ponto e uma diminuição por cinco vezes, nós vamos secar com um total de dez pontos ao final dessa volta. Eu vou terminar aqui e continuamos depois. Agora, vamos fazer as orelhas. Vou deixar aqui novamente a receita para vocês pausarem o vídeo e fazer a orelhinha de vocês. fazer as duas orelhas com a mesma receita. Vou deixar a legenda, porque vocês já fizeram várias vezes essa sequência, né? Então, eu vou deixar aqui a legenda para vocês fazerem aqui a orelhinha de vocês. E aí, depois que vocês fizerem, a gente vai costurar essa orelhinha daquele mesmo jeito que a gente costurou o focinho. Só que nós vamos dar a volta, vamos contornar a orelha. Ela, você vai fechar aqui, ó, ela fica assim, ela dá uma voltinha. Ela não fica totalmente reta, você vai dar uma dobradinha assim nela. Vamos colocar um alfinete para escolher a posição que ela vai ficar. Então, essa... Você vai, antes de costurar, você vai posicionar bem onde você quer que fique a orelhinha. Já vamos colocar o outro alfinete na outra para... A gente se basear melhor. Então, você vai escolher aqui onde você quer. Então, ó, a partir daqui do centro, onde fechamos a cabeça, eu vou contar cinco carreiras. E essa outra pontinha vai ficar aqui bem na direção do olho. Agora, nós podemos começar a costurar. Vamos costurar daquela mesma forma, pegando na cabeça e pegando na alcinha de fora do ponto da orelha. Lembrando que ela vai ficar assim, um pouco dobradinha. Ela não vai ficar bem reta. Nós pegamos aqui na cabeça, bem embaixo da orelha, para não aparecer. E vamos pegando na alcinha de fora desse ponto da orelha. E vamos dar a volta em toda a orelha. Vamos começar aqui. Vamos dar a volta e voltamos até chegarmos aqui novamente para arrematar a linha. E aí, você vai verificando a posição para a orelha não sair do lugar. E vai costurando dessa mesma forma. Aqui, costuramos o focinho. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. E depois é só arrematar. Vamos arrematar e vamos... Vamos arrematar bem aqui e vamos esconder essa linha e vamos costurar do outro lado. Como vocês podem perceber, a costura fica bem discreta. A orelha fica um pouco dobradinha. E aí, a gente vai costurar a outra. Lembrando de contar aqui, ó. Cinco voltas de um lado e cinco do outro, para ficar da mesma posição. E a partezinha da orelha de baixo fica... Enrente ao olho. E aí, ó. Costurei a outra aqui da mesma forma, como vocês podem ver. Ficou uma fofura. Eu amei essa ursinha. Espero que vocês gostem também. Então, agora nós vamos... Vamos aproveitar para fazer o vestido também da boneca. Vocês lembram aqui nessas alcinhas que ficaram de fora? Quando fizemos a volta pegando na alcinha de dentro, né? Então, você vai pegar a mesma linha que fizemos aqui essa parte do corpo. Bem na parte de trás. Vamos começar por trás. Onde sempre fica aquelas emendazinhas, né? Nós vamos amarrar essa linha... Naquela primeira volta que fizemos. Deixando a alcinha de fora, nós vamos amarrar essa linha. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Com o corpo virado para baixo, nós vamos inserir a agulha naquela mesma correntinha que amarramos. Vamos subir duas correntes e vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, nós vamos fazer três pontos altos juntos. Três pontos altos juntos. E no próximo, vamos fazer dois pontos altos juntos. Então, nós vamos alternar. Dois pontos altos juntos. No próximo, três pontos altos juntos. Dois pontos altos juntos. No próximo, três pontos altos juntos. Vamos fazer esses pontos altos sempre alternando, dois e três, dois e três, até chegarmos aqui no final, eu vou adiantar aqui, fazendo e volto aqui com vocês. Então, terminei aqui, cheguei, encontrei, né? Agora, nós vamos naquele primeiro ponto, quando fizemos a correntinha com dois pontos, nós vamos naquele segundo ponto da correntinha, vamos puxar a linha, arrematar, cortar essa linha, né? Primeiro, vamos cortar a linha, arrematar, e vamos dar um jeito de esconder essa linha. Eu já fiz um arremate lá, agora eu vou escondendo por aqui, vou fazer um novo arremate aqui embaixo, pra garantir, vou escondendo essa linha, escondendo, depois eu puxo ela por dentro do corpo. Ó, vejam como ficou bem legal. Agora, vamos fazer o próximo, novamente, vamos fazer da mesma forma, vamos começar naquela alcinha que ficou de fora, né? São duas. E aí, nós vamos fazer o próximo, da mesma forma, vamos fazer dessa mesma forma que fizemos. Subimos duas correntes, fazemos dois pontos altos juntos e no próximo, três pontos altos, vamos repetir a mesma sequência. Dois pontos altos, no próximo, três pontos altos, vamos fazer até o final da volta, igual como fizemos a outra, quando chegar ao final da volta, arrematamos e escondemos essa linha, da mesma forma que fizemos na primeira volta, vai ficar bem bonitinho. Ó, pessoal, terminei aqui, ficou muito legal a saia. Agora, nós vamos costurar os braços, o bracinho a gente vai costurar, pegando, vou contar aqui a partir da carreira do pescoço, nós vamos costurar aqui, ó, vou contar duas voltas e vamos costurar o braço na terceira volta do pescoço pra baixo. E aí, a gente vai inserindo a agulha no corpo e fechando aqui o braço, ó. À medida que vai costurando, vai fechando aqui o braço, que ele é aberto, vai pegando nos dois pontos, unindo um ponto com o outro, fechando o braço e costurando. Aí, é só seguir aqui a costura dos braços, da mesma forma você vai costurar o outro, acompanha aqui comigo como foi que eu fiz essa costura dos braços. E aí, é só seguir aqui. Terminei a costura dos braços, ficou ainda mais linda, agora vamos fazer aqui esse detalhe na roupa dela. Eu vou pegar aqui a agulha, inserir naquela alcinha que ficou de fora, né, nós fizemos essa carreira da roupa dela pegando na alcinha de dentro, então ficou essa alcinha de fora, eu vou amarrar daquela mesma forma que amarramos embaixo pra fazer o vestido. Nós vamos amarrar, esconder essa linha por dentro, depois a gente esconde a linha, e aí nós vamos subir uma correntinha. Fica um pouco difícil aqui da posição, mas dá certo. A correntinha pessoal, você vai subir bem aqui, rente ao bracinho, e aí você vai subir, porque não tem como dizer exatamente a quantidade de pontos, porque o tamanho do ponto de cada pessoa é diferente. Então, você vai fazer uma correntinha até chegar do outro lado, você vai subindo aqui a sua correntinha, como eu tô fazendo aqui, e aí quando chegar do outro lado, você vai medindo. Quando chegar do outro lado, você, vejam aqui como foi que eu fiz, ó, fiz a correntinha, chegou aqui do outro lado. Agora, você vai inserir a agulha bem naquela alcinha, e vai cortar a linha e fazer o arremate. Vai arrematar. Vai dar um nozinho e vai puxar essa linha por dentro pra esconder, e vai fazer da mesma forma do outro lado. É como se fosse a alcinha do vestido. Nós vamos costurar a perna, que é um momento, assim, bem delicado. Você vai ter que posicionar bem, porque a perna, ela tem que ficar na posição tanto sentada como em pé. Então, você vai posicionar bem aqui a perninha, você vai, antes de começar a costurar, você senta ela, deixa a perna estirada, deixa a perna em pé. Aí, você vai ver a posição direitinho, e vai costurar assim, ó, ela dobrada. Você vai dobrar ela como se estivesse sentada, e vai pegar aqui, da mesma forma que costurando, costuramos os braços, nós vamos passar a agulha por dentro dos dois pontos, fechando a perna e costurando ao mesmo tempo. Só que você vai, antes de começar a costurar, não esqueça de posicionar bem, tanto ela sentada como em pé, para costurar bem direitinho as pernas. Você pode tomar por base também o anel mágico, né, onde começamos, que é o centro aqui da perna, ó, como fica. Só a gente dobra a perna, costura por trás, e aí é só arrematar agora. Aí, você vai ver como ela ficou, tanto em pé como sentada. Agora, quando for costurar a outra perna, aí tem que costurar na mesma posição, tem que observar bem, pra costurar na mesma. E aí, você vai costurar ela dobradinha, assim, como se ela estivesse sentada, quando você for costurar. Agora, eu vou arrematar, nós costurando só nessa parte aqui de trás mesmo, eu vou arrematar essa linha e vamos costurar a outra. Vamos esconder a linha por dentro do corpo. E aí, vamos costurar a outra perna, dessa mesma forma. Vamos costurar ela como se estivesse sentada, ó, vamos ver aqui a posição direitinho, você vai medir, vai colocar ela sentada, vai colocar ela em pé, até ficar certinho e costurar. Então, pessoal, eu já ensinei aqui no canal como fazer esse lacinho, você pode fazer um lacinho, pode fazer uma florzinha, eu vou deixar aqui no cards, aqui em cima, o link do vídeo do lacinho e também vou deixar na descrição desse vídeo. Então, ó, a alcinha, ela fica em pé, encostada, né, em algo, ela fica em pé ou sentada. Então, você escolhe se você quer que ela fique em pé ou sentada, você pode mudar a cor da roupa dela. Se você quiser fazer um ursinho com essa mesma receita, você não faz esse vestido, você faz ele todo de uma cor só e coloca uma gravatinha. Então, use a criatividade de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial.